Queria fazer, Sr. Presidente, aqui uma denúncia gravíssima contra a Prefeitura de São Caetano do Sul que anunciou o fechamento de uma escola municipal, uma escola estadual de educação básica. Eu me refiro aqui à escola de educação básica Andy Sullivan, que é uma escola que é reconhecida como uma escola de excelência na área do atendimento de crianças, adolescentes e jovens com deficiência. A Prefeitura anunciou simplesmente uma escola que dá esse tipo de atendimento de excelência. Há 45 anos a Prefeitura anunciou o fechamento da escola. Olha só o absurdo, sem consultar a escola, sem reunião com o conselho de escola, me parece que sem reunião também com o conselho municipal de educação. Então, sim, vamos fechar a escola e transferir os alunos para outras escolas. É uma escola que tem um atendimento, como eu disse, de excelência, diferenciado, porque tem um processo também de terapia durante o processo educacional, que tem crianças com deficiências severas, que precisam desse atendimento terapêutico. E a escola é uma das únicas que eu conheço que dá esse tipo de atendimento. Então, um projeto que funciona bem, que atende bem as crianças, vai ser destruído pela gestão municipal do PSDB de São Caetano do Sul. Um absurdo. Os pais estão mobilizados, a imprensa tem aqui a matéria, olha, diário do Grande ABC, a Prefeitura quer fechar a escola Ani Sullivan, tem mobilização, os pais estão mobilizados. O Ministério Público Estadual já foi acionado contra esse crime, porque é um dever da Prefeitura atender as crianças com deficiência, crianças, jovens, adultos e também adolescentes, logicamente, como determina a lei. E a lei é muito clara em relação a isso. Ela diz que tem um capítulo na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fala, prefeito, lê a lei, seu secretário da sua, secretário da educação também, a Lei 93, 94, barra 96, a LDB, prefeito. Secretário da educação que diz que esse atendimento é obrigatório, ele tem que ser feito preferencialmente na rede regular. Nós defendemos a inclusão na escola regular, mas isso quando for possível. Então, por isso que aparece a palavra preferencialmente, não obrigatoriamente na rede regular, é preferencialmente, leiam a lei. Não é possível que não tenha uma advogada, um procurador, um assessor jurídico que explique isso para o prefeito ou para a Secretaria da Educação. É um crime. Espero que o Ministério Público tome as providências. Nós tomaremos aqui pela Assembleia Legislativa também. Vamos pedir a presença do prefeito aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, da Secretária da Educação, para esclarecimentos. E vamos reforçar a denúncia no Ministério Público, aqui pela Assembleia Legislativa, contra esse criminoso fechamento de uma escola que atende crianças e adolescentes com necessidades especiais, crianças com deficiência. um absurdo, um crime contra a educação, contra essas crianças, esses adolescentes e contra as famílias.